E o Paulo tem muitas coisas para falar para nós. Eu queria só falar para vocês que é um prazer apresentar aqui o meu amigo Paulo Sérgio Pinto. Eu conheci ele faz anos em pessoa e eu sempre achei que ele é um cara que tem duas qualidades acima de tudo. Ele tem um coração incrível para contar histórias e ele tem uma voz que sai daquele peito que agora emagreceu. Não sei se a voz vai continuar sendo a mesma, mas de verdade era a voz. Eu lembro em Barcelona como ele chamava a ordem para todos que estávamos lá para voltar para as salas. E esse é o Paulo Sérgio Pinto. Ele também é um amante do vinho, coisa que eu compartilho com ele. E agora eu só queria falar algumas coisinhas antes de ele começar. Ele se define como um curador de informação útil e inútil. É um falador inveterado membro do Toastmasters e do Porto Toastmasters Club desde 2012. Foi vice-campeão europeu do discurso de improviso em 2017 e várias vezes campeão português de discursos de improviso. E hoje nós estamos aqui para ver precisamente essa mágica que ele pode fazer. Imprevistas online, como impressionar as pessoas. Paulo Sérgio Pinto. Olá, bom dia a todos. Está tudo cheio de energia? Sim, há feedback, digam qualquer coisa. Sim, mãozinhas para cima. Muito bem. Quem é que esteve agora no incrível keynote speaker do Darren? Foi qualquer coisa, certo? É muito difícil depois de uma coisa destas comentar, dar-vos interesse. Mas reparem. Muito bom. Muito bom. Se vocês querem aprender a falar de improviso, eu tenho aqui um grande, grande segredo. Para vocês todos é Juntação Público do Toastmasters. É lá que vocês aprendem a falar de improviso. Mentira. Não, vocês todos sabem falar de improviso. Vocês sempre tiveram a falar de improviso. Mas o que é que acontece? Se vocês tiverem algum tipo de imprevisto online. Eu não estou a falar, vamos esquecer os nossos discursos de improviso. Vamos esquecer os momentos de tabletop. O que é que acontece? Se vocês tiverem um imprevisto online. De repente estão aqui e... Cabe-me uma parte do telhado na cabeça. Já pensaram nisso? Podem responder. Eu gostava que vocês respondessem. Abram os vossos microfones. Digam qualquer coisa. Deem-me feedback. Porque se não... Só vejo aqui algumas carinhas. Não vejo toda a gente. Digam-me alguma coisa. Algum de vocês já viu o telhado cair em cima de alguém durante uma intervenção online? Não. Eu já. Eu já. E mais vos digo que foi numa reunião de trabalho. À altura ainda se usava o Skype. E estávamos até numa reunião de trabalho, numa reunião de... Portanto, a debater assuntos verdadeiramente críticos para uma empresa. Quando de repente uma parte do forro da empresa despenca e cai por cima de um dos intervenientes. Não. A reunião, na altura, acabou por ficar por ali. Porque, claro, havia a preocupação se a pessoa estava ou não estava bem. Tinha acabado de levar com o forro do telhado na cabeça e podia estar ferida. A verdade é que... Como é que uma pessoa recupera disso? Se nós estivermos bem ou se de repente passa o gato e o gato... Enfim, não sai da frente. Mia, é a vossa filha, a vossa filha que de repente tem uma crise. Qualquer coisa. Bom, vou começar aqui por compartilhar uma tela e dar-vos alguma das minhas experiências e aquilo que eu acho que nós temos que fazer quando estamos com imprevistos online. Temos que fazer três coisas. Ah, não estamos nem imprevistos quando temos alguma coisa com que não estamos a contar. lá porque nós temos que fazer três coisas. Três coisas fundamentais. A primeira de todas é muito similar aos discursos online, aos discursos imprevistos. A primeira é que temos que aguardar, dar tempo. Não tentem reagir logo de imediato, levantando-se e saltando logo para a solução. Não, não vamos fazer isso. Agora, levem algum tempo para ver o que é que está a acontecer. Simulado à técnica que nós todos conhecemos quando nos dão um tópico, que é ouvir. Ouvir com muita atenção. Aqui, em vez de ouvir, podemos ter que estar a ouvir, temos que perceber o que é que se passou. Ok? Estou numa alhada. Há aqui alguma coisa que não está prevista. E, a seguir, o que é que temos que fazer? Pensar. E vamos pensar a melhor maneira que temos para sair desta situação, para sair em graça de uma situação. Preparem, isto pode acontecer até numa entrevista para um emprego. Hoje em dia, as entrevistas para um emprego são cada vez mais neste formato, áudio-impersonais. E ainda por cima, se calhar, estamos a ser gravados, ou nos pedem para ser gravados, e fica ali um registro para a posteridade de algo que pode ser na nossa cabeça, ou na cabeça de alguém, uma grande desgraça. Mas não tem que ser assim. Claro, e depois de pensar naquilo que vamos fazer, vamos atuar, vamos agir em conformidade com o que aconteceu. E estas são as três coisas que temos que fazer. Ora bem, os nossos estudos sabem isto já, certo? Acho que não estou a dizer nada. Não sei se fosse algum de vocês, se teve algum dia algum imprevisto, ou alguma coisa assim que tenha acontecido. Este já agora, este atuar, é a mesma coisa que quando estamos nos discursos de improviso do... Então vamos dizer o nosso discurso. Vamos ouvir, vamos aguardar, vamos pensar no que vamos dizer e vamos atuar. E aqui no pensar quero dar um enfoque. Vamos pensar como é que vamos... O que é que vamos dizer acerca disto? Algumunque curso. Um discurso, temos uma mensagem, temos que pensar na mensagem. Ouvemos pensar na mensagem que vamos dizer acerca de um tema que nos é proposto. O que é que queremos dizer? Qual é? O que é que vamos entregar? Aqui é... Vamos pensar assim, não é? Como é que eu saio disto por cima? E como é que eu vou, quando tiver condições, retomar o curto de eventos? Por exemplo, agora tem aqui um gato que exige... Vou toda a minha testemunha e vou... Uma pancadinha e pedi-lhe... Vai, tripinho. Vai. Não vai. Pronto. Vamos ouvir um gato. Se vocês ouvirem o gato, acompanhem a sinfonia dele. E onde estão a ver? Não se ligam. Ó, ao bichinho. E ele vai-se embora. É um bicho muito caro. E todos nós que estamos animais. E se um gato vos primimos passar à frente de repente, façam uma coisa, assumam-no. Façam-lhe uma festinha. Ou você vai-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe à frente. Se lá a gente gosta de bichinhos. E deixem-lhe-lhe-lhe à sua vida. Porque eventualmente ele percebe que não está a ser a estrela do momento. e vocês podem retomar o vosso workshop ou a vossa reunião. Bom, se eu quiser inventar imprevisto, eu acho que nós temos aqui pelo menos três vados vados pessoais para fazer isto. A primeira coisa é ter aqui numa em mente algo que é muito importante. Reconhecer a existência da lei de Murphy. Alguém aqui sabe o que é a lei de Murphy ou não sabe o que é a lei de Murphy, podem dizer, digam-me no chat, se calhar, digam-me qualquer coisa, alguém sabe o que é a lei de Murphy. Posso dizer em provoz? Pode, pode, pode. Tudo que mal pode acontecer, vai acontecer. E já agora, quando nós menos esperamos. Exatamente. De uma forma bem posta aqui pelo Norberto, é de facto. A lei de Murphy vem de um acontecimento de uma equipa de engenharia que estava a testar sistemas de armamento nuclear, ainda na fase de de teste e por um engenheiro chamado Murphy, em que tudo aquilo que podia correr mal naquela experiência prévia correu e quando menos ele se esperava. E isto tornou-se digamos, viral à maneira dos anos 40 e de facto a experiência comprova isto. Os imprevistos, aquilo que pode correr mal eventualmente vai correr mal. Tudo. E quando menos esperamos. e portanto nós temos que pensar que, ok, se isto é assim, o que é que vamos fazer? Vamos sempre pensar em tudo que pode correr mal. é uma reunião de trabalho, ok? Eu tenho o sítio-me soltentado, tenho o material que vou falar, tenho a minha apresentação preparada, eu tenho tudo. E antes mesmo de começar, o que é que eu devo fazer? Pensar onde é que eu posso falhar? Onde é que as coisas podem falhar? É a internet? Ou é falhar? Bom, não está se calhar tanto sob o nosso controle, mas já pensaram em vez de confiar na ligação Wi-Fi, talvez ligar o cabo de rede diretamente ao computador. É uma ligação mais estável, mais rápida, tem menos menos tempo de latência entre imagens. Tenho uma apresentação em PDF, porque às vezes o PowerPoint não funciona. E o PDF é quase em futuro. Até tem os vossos microfones, tenham um par de headphones de Orkut, vão a vê-los? Venham aqui. Eu tenho duas câmaras, uma pode não funcionar, então rapidamente tenho outra. Não quero dizer que vocês tenham isto, mas tenham sempre algo que possa cobrir uma falha que eventualmente vai correr mal. E tenham-a preparada. Não há uma redundância, é uma boa prática. Isto é como o discurso de improviso. No discurso de improviso convém ter-nos sempre um tema pré-reparado, algum assunto que nos é caro para o qual a gente pode levar a proposta de um Table Topics Master ou de um Podcast Master e vamos levar aquilo para território que nos estive raptando, como eu costumo dizer, raptando o tempo. Aqui é quase a mesma coisa. Para os imprevistos online, para a vida, para as reuniões, tenham sempre os vossos recursos preparados. Algo que vai ajudar em caso de falha que pode ser catastrófica. o terceiro conselho que já não tem muito a ver com discurso de improviso mas tem a ver com vocês todos que aqui estão, é que vocês são 12 tomatas. Eu presumo que vocês todos aqui são 12 tomatas. corretos? Portanto, estão à espera de que é para usar tudo aquilo que aprendem ou que podem aprender aqui na vida. Usem. Usem a vossa frequência, usem os momentos do Table Topics. Tenham-lhe-vos no cuidado na cabeça. Estão bem? Façam um discurso sobre isso para desanuviar, para quebrar a tensão do que se está a passar. E assim que possam, voltam ao tema. Ok? Nós somos uma fonte de liderança, nós somos, temos uma bagagem de conhecimento para nos partilhar um escudo que podemos ir aceder a qualquer lado que é absolutamente incrível. E portanto, usem todo o vosso arsenal de tosse-masas para estarem preparados para qualquer tipo de imprevisto que as pessoas podem acontecer online. Por exemplo, ali o Pablo de repente desapareceu do Eclam e transformou-se no Diogo Veja. Está aqui um imprevisto curioso, eu nunca tinha visto isto. Estou um bocadinho confuso, mas se calhar podemos ir a falar então. Tudo bem, o Pablo desapareceu, o Diogo Veja tomou o seu lugar. O Diogo Veja é com certeza um feiticeiro não só das artes informáticas, mas também das artes negras. E ele está ali a olhar para nós, a risco, quem diz, e vocês ainda não viram nada. E eu vou voltar ao meu workshop. Para já, alguma pergunta? Eu gostava que vocês partilhassem algumas das vossas, dos vossos acontecimentos, algum imprevisto? Contem-me alguma coisa. Vá. Posso? Já. Claro, claro. No antigo local onde o Clube de Setúbal fazia as sessões, que era um bar very cozy, very British, com mais de 100 anos, estávamos sentados em poltronas e era um bar e tinha um relógio que de hora a hora dava as horas. E às vezes, por algum motivo, o relógio dava as horas de hora a hora, outras vezes não. E era curioso quando, durante um discurso, o relógio, por algum motivo, lembrava-se de dar as horas, via-se as reações de que conseguia lidar com a situação e brincava ou, exatamente, ficava ali atrapalhado. E isso é um pequeno exemplo, da mesma maneira quando estamos a falar para uma audiência, isto é um clichê, mas já assistimos várias vezes, bons cómicos, quando a audiência toca um telemóvel num teatro e brincam com a situação. E toda a gente se ri. Eu acho que é aproveitar também, precisamente, estas coisas quando acontecem de mal para nós, mas inverter e ter a capacidade de improvisar para uma coisa boa. muito bem. Mais alguém tem alguma experiência que era partilhada imprevisto? Talvez não ser necessariamente imprevistos que aconteceram nesta nova época de reuniões via Zoom ou via outra tecnologia de qualquer que nós estamos, sinceramente, eu estou um bocadinho saturado, não sei se qual estão, estou um bocadinho para voltar a contar com as pessoas, mas há mais alguém que quer partilhar alguma... Posso aqui partilhar? Eu estava numa reunião com um cliente e, entretanto, partilhei o meu ecrã para mostrar o pronto algo que fazia parte da reunião. Entretanto, faz o pop-up do Teams, eu não me percebo, esqueço-me que estava em reunião, abro e começo a falar com o colega e tal. E quando me percebo, eu não dei a parte fraca, digamos assim. O que eu disse, opa, vocês estão a ver isto, não tem nada de mais. Se fosse ontem, estávamos a falar de umas ucranianas e suecas, eram só homens na reunião, por isso que eu disse. Estávamos a falar de umas ucranianas e suecas, mas hoje não, hoje vocês podem ver isso, não há problema nenhum. Ou seja, acabei por saímos espontaneamente fazer uma brincadeira com o assunto e retomar depois. Mas foi imprevisto, podia ser mau. Mas acabaste a dizer. Portanto, tu na verdade usaste aquilo que já aprendeste que tens, os tuos sonatos, tu fizeste um pequeno desconto de imprevisto acerca de uma situação potencialmente embaraçosa. Até podias ter partilhado se calhar alguma, não sei, acontece, acho que a todos nós já aconteceu algum dia, mandarmos uma mensagem indivídua, não é uma coisa que seja necessariamente má, mas indivídua, seja para alguém que não tenha, que não tenha visto. Eu, por exemplo, tenho um cliente que volta e meia, eu digo, pelo menos uma vez por mês, me envia e-mails que são altamente confidenciais da parte da empresa, apenas porque um gestor de reclamações da empresa tem exatamente o mesmo nome do teu e eu tenho, se eu quisesse porque era pouco idóneo, eu tinha ali informação que podia vender à concorrência de bordo, assim que eles algum dia se soubessem. Paulo, se me for permitido, eu acho que há aqui uma coisa que é, que aprendemos aqui que é boa, é reconhecer que eu vou imprevisto, não é? Portanto, dizer, pá, olha, boa, é aquele truco que os políticos dizem, ainda bem que me fez a pergunta quando o gajo está completamente entalado, não é? Acho que aqui o primeiro truco é reconhecer que há um imprevisto porque se reconhecemos o imprevisto não estamos a fugir ou não estamos atrapalhados, não é? E aquele tempo de dizer que há um imprevisto é pá, ganho de chatice, dá-nos tempo a pensar, não é? E portanto, eu penso que é, não sei, é uma boa prática. Outro que posso partilhar é uma experiência de gestão de projeto que é quando o cliente nos faz uma pergunta e é um pedido que estamos completamente entalados e não temos nada para dar, então o que nós dizemos é pá, vamos acionar os mecanismos e criar as condições. Portanto, eu aprendi isso com alguém para acionar mecanismos e criar condições, portanto, estamos a fazer treta nenhuma, mas pronto, dá-lhe uma resposta que é aquela resposta porreira para, temos sempre esta na manga, portanto, uso muito esta, estas e mais duas ou três, acionar mecanismos e criar condições que estou completamente entalado, mas não te vou dizer. Portanto, obrigado. Muito bem, obrigado, obrigado Roberto. E reparem, o Roberto acabou de dizer exatamente isto, que é reconhecer o imprevisto, que é a lei de Merkel, reconhecer que as coisas vão correr mal, eventualmente, pode não ser na próxima reunião, pode não ser agora, mas elas eventualmente vão, alguma coisa vai acontecer que nós estávamos à espera. E depois ele tem o recurso preparado, o recurso preparado, ele já tem alguns na manga e vê se está aqui alguém com bastante experiência. Então falou aqui de uma coisa importante que era aquilo que eu quero falar a seguir, que era conselhos para fazer boa figura. obviamente que o primeiro é manter a compostura e é muito importante isto. O manter a compostura e não nos envergonharmos não é aquela falsa compostura de, já se lembram-se, quase que se fosse, às vezes, na minha ideia, na minha cabeça, na minha imagem do John Cleese, do Monty Python, que depois de acontecer uma desgraça qualquer que se levanta para aquela divinidade ferida, até pode estar tudo partido e diz, não, não é nada, vamos continuar como se nada for. Não é isso. Mas não nos vamos deixar tomar pela vergonha, não nos vamos deixar ficar embaraçados. O momento pode ser embaraçante, mas naquela altura vamos lutar e pegar na nossa força e não pensar no juízo do outro. Vamos deixar isso claro. nesse momento não vai interessar, porque aquilo que vamos fazer assumir, a maneira como vamos dar a resposta, como vamos assumir o imprevisto, que é este o segundo e como o Roberto falou, é de facto assumir esse imprevisto. Assumir, olha, aconteceu e, portanto, vamos fazer o melhor que pudermos daqui para a frente. Mesmo que esteja um imprevisto feito por alguma, que tenha acontecido por alguma falta de competência nossa, a maneira como vamos resolver a situação vai com certeza impressionar muito mais gente do que a coisa do que sucedido, é o que já passou. Aliás, pode até ser a parte mais importante para impressionar um superior, para impressionar um entrevistador. É a resiliência, a capacidade que temos de dar a resposta e de manter a comportura. Deixar a ideia do juízo, do julgamento, da ideia que nós passamos aos outros de fora até resolvermos a situação. Porque a maneira como vamos retomar a reunião, como vamos retomar os trabalhos com confiança logo que possível é essencial. E a retomar a reunião com confiança logo que possível é aqui que eu vou buscar atrás, que é o terceiro ponto que eu vos tinha dito sobre comunidade, que é aprender aquilo que vocês têm neste nosso semestre. Os entrevistos vão causar bastante entropia, ou podem causar bastante entropia na reunião. E nós podemos, como o professor Alberto, como o professor Vida, usar, fazer um mini discurso de entrevista, às vezes, se calhar, até usar humor para criar distensão na reunião, para aliviar o momento, criar um pequeno humor, mas devemos pensar que este momento, este momento de defesação, esse pequeno discurso, essa nossa intervenção deve ser feita com um propósito, com um propósito de retomar logo que possível o trabalho e fazer as pessoas esquecerem aquele momento que vai apresentar eventualmente atrasos, distração ou até perda de foco. E devemos, de alguma forma, nós que somos o alvo a quem nos aconteceu alguma coisa, vamos ser nós que vamos tomar a liderança dos acontecimentos e vamos ser nós que vamos dar a volta por cima. e, portanto, aprender muitas das técnicas que aprendemos no nosso Master's, dar um compasso de espera, esperar um bocado, deixar que as pessoas acalmem, dar uma pequena explicação, falar com elas, apelar aos sentimentos, muito daquilo que o Dario falou há bocado sobre a estrutura de um discurso, algumas das coisas podem ser aplicadas, falem às pessoas, não se desculpem a vocês, não falem à certa atenção de vocês, perguntem às pessoas naquela gestão, que brinquem com os sentimentos delas, devolvam a atenção para elas para que o foco não fique em cima de vocês. Isto vocês aprendem-se sobre máquinas no discurso de simpatizas ou em quem me pertencem muitas vezes. O foco não é tanto vosso, torrem o assunto parte da vossa audiência, envolvam as pessoas e envolvam as pessoas na solução. Tenho aqui uma mensagem que eu não sei se vocês estavam a ver a tela ou não porque o João acabou de me dizer que os participantes podem agora ver a sua tela. Se vocês gostavam a ver, pronto, eu partilharia este andalto com vocês se vocês quiserem. Mas, para retomar isto, eu não tenho muito mais a dizer. Eu gostaria de saber se vocês também têm mais conselhos que vocês possam partilhar aqui connosco porque estou aqui só a falar até para ser que sou um grande especialista em gestão de crise. Posso dar uma atua, João Paulo? Vou sendo, vou sendo, mas partilhem os vossos momentos, partilhem o que é que vocês pensam acerca disso. Posso dar um exemplo meu? Olá, Paulo, não aguento. Ainda ontem tivemos um, aliás dois, mas um grande imprevisto no DCM porque estávamos a reunir para fazer a eleição de algumas pessoas, de alguns cargos em que havia, para as quais havia mais um candidato e num dos casos a eleição correu mal no sentido em que estava a demorar imenso tempo, demorou imenso tempo para fazer, para repetir aquilo que já tinha sido feito no dia anterior como teste e a forma como eu reagei foi da forma mais natural possível. Primeiro, assumir que havia ali um atraso, não estar a escamotear nada e segundo, estar a descrever quase passo a passo aquilo que eu estava a fazer para que não houvesse silêncio constrangedor. Não foi propriamente um discurso, mas era uma reunião, um momento pelo qual eu era responsável. E eu simplesmente atuei de uma forma mais natural possível, não tentei fazer absolutamente mais nada para além de ser competente naquilo que estava a fazer apesar das coisas estarem a correr extremamente mal. Mas assumimos e seguimos, acho que todos somos humanos e compreendemos a dificuldade das outras pessoas quando as outras pessoas não estão a tentar esconder e estão a tentar ser o mais abertos possível. Eu acho que nós aí criamos empatia com quem está a passar por aquele problema e temos mais paciência e, portanto, acho que nesses momentos as coisas correm melhor. Exato, exato. Eu acho que focaste aí num ponto essencial que tem aqui a ver com este meu ponto 2 que vem aqui nessa tela que é, de facto, assumir que as coisas de facto não estão a correr bem. Existe algo, é um imprevisto e pode ser, de facto, motivado pela nossa maior ou menor competência, pode ser um fator externo sobre o qual não temos absolutamente nenhum controle, mas, um, ser honesto, ser aberto, encarar o imprevisto e ter essa transparência se formos nós a lidar da reunião. Então, é absolutamente essencial dizer que nós estamos a trabalhar para resolver a situação. Eu acho que há aqui uma coisa que nós não devemos fazer e é uma das coisas que nós aprendemos que aprendemos aqui o que usamos no nosso outro semáforo. Eu não acredito que se deva estar sempre a pedir desculpa. Não é bom, não é bom. Não é, não é, desculpe, desculpe, desculpe. O quê? Não é o querer parecer ser fraco, não, mas, para criar, de lado de lá, a ideia de que nós não estamos bem preparados ou que temos alguma fragilidade, não é uma fragilidade, a fragilidade em si não é má, é uma fraqueza, uma insegurança de que se calhar não somos as pessoas indicadas para aquilo. Não parece-nos culpa ao sumo, pode haver um momento em que dizer, olha, eu finto muito que isto tenha acontecido e por facto eu peço aqui desculpa se for um momento de facto embaraçoso ou algo privado ou algo que incomoda alguém. Isto é um assunto despedido. Mas o estar sempre depois a pedir desculpa e desculpa, eu peço desculpa e isto não tem, o atrapalhar-se, não, mostrem confiança, mostrem confiança, assumam. Não há que ir vergonha, isto está a correr, sejam transparentes. Alguém quer ter alguma intervenção? Paulo, quando puder dar um comentário. Eu também gostava de dizer. Eu não estou a ver toda a gente, porque aqui no compartilhamento da tela está, mas agora... António, fala-te o primeiro, depois falo eu, está bem? Ah, obrigado. António. É só para reiterar o que tu acabas de dizer, Norberto e Paulo, porque o que aconteceu ontem poderia acontecer a qualquer um de nós. A qualquer um de nós. Portanto, foi um momento de aprendizagem. Eu até partilhei isso com o Norberto, realmente, não digo ainda bem que tenha acontecido, mas realmente pode acontecer a qualquer um. E, portanto, foi de maneira muito direta e humilde explicar todos os passos que estavam a acontecer e, portanto, acho que foi genial nesse sentido. até acho que ainda bem que aconteceu, ok? Porque nós aprendemos muito bem com os erros dos outros. Não foi bem um erro, foi uma situação imprevista em que foi muito bem feita a tanta volta que se deu. Algo que eu vi no evento que tivemos no primeiro evento do Distrito 107 de Alverro em Coimbra há dois anos, Paulo Pintos, acho que foi magnífico algumas situações que ele trouxeram por lá, eu assisti, nunca tinha assistido a uma branca num concurso de discursos. E já não me lembro quem foi a pessoa atrás que o discurso foi em inglês e ela teve duas vezes uma branca. E eu achei magnífico, não sei se lembra de Paulo ou Norberto, até era uma história passada em África, se sabe ver, da consultoria que tinham roubado a comida, algo assim por parecido. E ela tem duas brancas. A primeira reação que ela teve foi a branca. Toda a gente se apercebeu que ela estava a branca, portanto, ela reconheceu a branca foi pedir aplausos à audiência, que eu acho que foi genial, porque acaba por ela própria também sentir que o público estava do lado dela. E, portanto, num momento de branca ela improvisou, não sei se tinha se já preparado ou não ou se aprendeu com alguém, mas o facto é precisamente esta capacidade de treinar e de assistirmos a estas situações e a eventos e discursos de terceiros e aprender e temos isso presente de que perante o imprevisto é possível sairmos por cima. E aqui temos uma aprendizagem brutal. Obrigado. Para quem é que estava a seguir, quem queria falar? Não sou eu, Paulo. Agora, depois ouvi, por favor. Eu vou ser rápido. Usando um bocadinho aquilo que dizias de usar o treino dos tos de massas, eu acho que há dois treinos muito importantes para gerir imprevistos. Um, obviamente, é os table topics no sentido de pensar rápido e responder rápido. E outra é a função do tos de massas do dia. Porque aí tu tens que lidar com tudo o que acontecer e tens que manter o ritmo e tens que fazer as pontes. E é um grande treino. Aliás, um bocadinho o que o Norberto fez ontem, não é? É também um bocadinho aquele treino de ser o tos de massas e provavelmente já apanhou muitos imprevistos nas sessões, não é? E numa sessão de duas horas pode acontecer tudo um pouco. E acho que estes dois treinos complementam-se nesta gestão de imprevistos, que é o tos de massas que tudo pode acontecer e o table talk isso tens que responder rápido. Mas essa é a minha ideia do assunto. Obrigado, Roberto. Rui. Sim, muito bom dia. Eu compartilho tudo aquilo que está a ser dito e aqui o importante é nós também mostrarmos a nossa vulnerabilidade e estamos à vontade com ela de uma maneira humana e humilde. E foi aquilo que obviamente o Norberto fez ontem. Obviamente a experiência que ele tem através do todos os nossos TEDx e também obviamente na sua vida profissional deu-lhe esse traquejo para não ficar ali como se diz em inglês flustered. Portanto, isso é muito importante. E voltando a uma outra coisa que tu disseste, Paulo, não andar sempre a pedir desculpa. Obviamente porque somos humanos, aprendemos e damos a volta à situação. Se nós pedimos, eu para mim, a questão de when you've really messed up, usando a expressão em inglês, que aqui sou um bocadinho mais forte, é que nós temos que pedir realmente desculpa porque senão eu dou aulas e os meus alunos erram numa expressão ou numa palavra e eu faço a correção porque quero melhor para eles naquele momento usando o feedback tipo toastmasters e eles de repente dizem sorry ou desculpa para quê? Não é? Isso é muito prático. Outra coisa que se calhar não tem tanto a ver com a questão do imprevisto a nós próprios quando também fazemos uma apresentação num discurso preparado ou numa outra situação às vezes não corrigirmos o nosso próprio erro termos o traqueio de continuar se ele não for demasiado crítico e isto faz-me lembrar de repente quando o meu irmão casou há muitos muitos anos isto na África do Sul eu fui uma das pessoas que fiz a leitura de uma das passagens bíblicas na cerimónia e eu estava a ler e a palavra demais estava escrita errada o I e o A estavam ao contrário e eu com os meus nervos pronunciei demias porque era o que lá estava não me soou bem mas eu continuei como se nada fosse porque se calhar algumas das pessoas não estavam com muita atenção e assim se eu me tivesse autocorrigido naquele momento aquela pessoa que estava lá atrás se calhar sonolenta não é acordava ah o Rui fez um engano e isto é uma outra coisa que também o nosso traqueio já tinha 20 e poucos anos na altura mas o nosso próprio traqueio e hoje com anos de todos se mostra-se ainda muito mais importante é Ok e obrigado pela sua intervenção de facto de facto há aumento para tudo e às vezes se calhar vamos ignorar esse pequeno erro mas aí não considero isso tanto um imprevisto um erro de fala um erro de pronúncia porque lemos mal uma coisa mas estou a falar mesmo de imprevistos Isidro levantaste a mão tens alguma coisa a dizer alguma intervenção queiras partilhar alguma experiência tua Sim eu ontem estava estive presente quando aquilo da eleição estava demorada e eu encarei com naturalidade e vi o Roberto também com naturalidade porque ele ao longo da situação disse que tinham feito o treino no dia anterior não sei se foi no dia anterior ou seja eu acho que também além de toda toda a experiência que nós temos nos Toastmasters o fato de ter a confiança de que não eu fiz a coisa certa nós preparamos e tudo mais isto é uma situação informática que pode acontecer comigo como com os engenheiros da Google ou da Microsoft isso também dá acho eu pelo menos se fosse comigo dar-me alguma confiança para também agir com a naturalidade apesar de reconhecer também os Toastmasters ajudarem neste traquejo Muito bem Obrigado por tua intervenção por teu discurso e por tuas palavras Norberto penso que tens a mão levantada ainda queres falar? Sim permita-me que partilhe este exemplo eu não sei se estavas lá nesse dia Paulo ou mesmo o Rui Henriques ou outros membros que estejam aqui do OTC mas eu recordo-me de uma situação que aconteceu no OTC ainda na antiga EGP que me deixou um exemplo para a vida houve uma vez que eu fui lá e estava a discursar a Ana Ferreira e ela partilhou uma história que era Menina dos Tremossos a dada altura ela tem uma branca mas ela não dá a entender que teve uma branca eu recordo-me perfeitamente como se fosse hoje ou pelo menos espero que não tenha sido muito pintado pelo tempo mas recordo-me perfeitamente que eu ao fim de alguns segundos de 4 ou 5 segundos começo a olhar para o meu relógio e pensar isto vai durar mas não me percebi que era uma branca e eu acho que das pessoas que estavam ali também ninguém lhes tinha ocorrido que era uma branca porque ela continuava a olhar para nós continuava a ser extremamente expressiva não adotou aquela posição de fechada e olhar para o chão andar de lá para o outro sabe fazer-nos piscinas andar de lá para o outro quase como se estivéssemos perdidos ao todo eu contei mais 25 segundos no meu relógio depois dos primeiros 4 ou 5 portanto meio minuto de pausa e eu juro do fundo do meu coração que eu nunca me apercebi que aquilo era uma branca ao fim desses 30 segundos ela fez naquilo que era a minha opinião o erro dizer desculpa eu tive uma branca e depois nem demorou mais meio minuto a retomar o discurso mas eu tenho a certeza que aquele primeiro meio minuto apesar de poder ter sido obviamente mais curto se ela conseguisse manter esse tipo de 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 visual de 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 expressiva facialmente e não se fechar sobre ela própria e não admitindo que tinha tido uma branca aquilo tinha sido absolutamente espetacular eu nunca vi uma pausa assim num discurso e espero voltar a ver mas não que seja uma branca Ok obrigado Marberto mais alguém quer participar mais alguém tem alguma experiência sobre imprevisto que tenha e que tenha resolvido Vanessa não a partir do aqui isto vai mudando aqui a dinâmica pronto eu acho que Paulo tenho aqui então uma outra uma outra experiência seguindo aquela que agora o Norberto acaba de falar todos vocês conhecem muito bem o Luís Marrana obviamente e isto remonta aos primeiros tempos do Luís Marrana eu fui o mentor dele e logo quando ele preparou o segundo discurso que era a negrinha do freixo eu alertei o que tinha potencial para ganhar o concurso de discursos preparados em português e assim o fez acontece que o Luís Marrana é aquela pessoa como todos sabem gosta de ir às competições e estamos a remontar à vontade há quase uns oito anos atrás porque isto ainda foi um concurso acho que a nível de distrito e na antiga EGP portanto aqueles que sabem onde é estão a imaginar o Salão Nobre Luís Marrana com toda a experiência entra em palco começa a fazer o discurso e no final da sua introdução tem uma branca isto é o concurso de discursos preparados tem uma autêntica branca o que é que acontece ele acabou por desistir muito importante a pessoa que foi contra esse Moster continuou com a sessão obviamente Luís Marrana fica automaticamente desqualificado no final antes ou no lugar já não sei se foi bem assim das entrevistas quando o Chief Judge o juiz principal e a sua comitiva saiu para trás para rever aí os resultados etc deu-se oportunidade ao Luís Marrana para fazer o seu discurso e assim deu-se-lhe o tempo e o momento que acontece que Luís Marrana teria ganho se aquele discurso tinha sido válido isto aconteceu também no Oporto numa situação de uma colega nossa o nome dela Graça não digo o resto se calhar Paulo Sérgio deve-se lembrar a fazer um discurso também teve uma branca e nós calmamente deixámos-la ela não pôde continuar só continuámos com o resto da sessão e mais à frente perguntámos se ela se sentia mais à vontade se já tinha recuperado sim e então voltou ao palco para fazer o seu discurso e foi o melhor discurso da noite e isto é que é importante há sempre uma segunda uma terceira oportunidade e tem muito a ver com quem está a gerir a sessão como o Norberto fez ontem com calma admitir avançar e depois voltar atrás e dar a oportunidade à pessoa para ter o seu momento de glória Obrigado Obrigado Rui e de facto é isto é isto nós temos agora eu tenho agora que fechar aqui o outro choque acho que podia começar a falar nisto aqui mais uma hora ou duas especialmente lembrando aqui todas as nossas peripécias que já aconteceram com os tolcematas eu aposto que este ano com as nossas sessões online que aconteceram imensos imprevistos aconteceram imensas falhas pessoas que caem nós temos um membro no OTC que como ele sabe que tem uma má ligação para fazer o discurso dele ou faz o discurso no telemóvel mas como o computador é melhor para lhe dar uma melhor panorâmica e ele liga-se duas vezes reparem ele tem esta mentalidade que é a mentalidade de ter sempre o recurso preparado ele como ele sabe que a ligação a ligação da residência universitária onde ele está é fraca e pode cair ele tem sempre preparado o telefone como recurso como backup e é esta mentalidade que eu acho que é importante estes meus primeiros momentos que eu tenho aqui que são os mais importantes para enfrentar os imprevistos ou coisas imprevistas online é pensar que o que vai falhar vai falhar como dizia o Murphy se há potencial para falhar ele eventualmente vai falhar temos que estar preparados prepararmos prepararmos para essas falhas que podemos antecipar e o facto começamos todos matas e eu não queria falar só no universo todos matas até falar no universo geral onde nós o teletrabalho é uma realidade isto vai isto vai veio para ficar e o potencial falha é facto grande vamos aprender nós somos todos matas temos temos aqui um espaço de aprendizagem de crescimento que é incrível onde podemos partilhar todas as experiências que acabamos de partilhar então lembrem-se está a correr mal mas eu sou um todo matas o que é que eu faria dentro de uma sessão e depois obviamente mantenham como postura não se deixem não se deixem muito mal para o que os outros vão pensar porque se vocês levarem com a situação assumindo como o Norberto assumiu serem serem transparentes não estar sempre a pedir desculpa não 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 assumir ok está algo a acontecer mal vamos trabalhar para que isto para que isto retome para que a normalidade possa ser mas depois sim retomar a reunião e manter o foco eu acho que vamos ter todos bastante sucesso com qualquer imprevisto com qualquer situação que nos possa acontecer online inclusive a de nos cair de colhado em cima da cabeça não obrigado a todos por estarem aqui eu penso que estou quase no fim do meu tempo e eu aqui em que estou para tirar a tela não tenho não tenho relógio o Sérgio Agui mandou-me aqui uma pequena mensagem a dizer que faltavam 5 minutos vocês já sabem quem eu sou o Sr. Paulo que não me colhe aqui me deixando como que falou e que me conhece e que já me conhece de outras andâncias e das sessões online das sessões presenciais e destes eventos que eu gostava tanto tanto que tivesse sido presencial estar em Aveiro hoje seria maravilhoso tenho aqui o meu contacto o meu contacto para qualquer coisa que queiram saber e que queiram saber um bocadinho mais também acerca de discursos improvisos e há alguém que hoje veio aqui acerca de discursos improvisos sobre como brilhar neste novo tópico o tema hoje não era esse eu falei disso num TLI para várias pessoas se quiserem podemos agendar qualquer coisa sobre isso um destes dias obrigado a todos por estarem aqui e agora penso nestes minutinhos finais antes de me portarem a palavra se alguém interromper aqui o compartilhamento se alguém quiser alguma coisa a dizer das pessoas que ainda não falaram que tem estado a ver aqui alguma coisa algum feedback que vocês queiram dar o que é que vocês podem levar daqui hoje não estejam à vontade se vocês são mas se vocês são tudo mata podem podem usar tudo aquilo que vocês têm aprendido até agora nas sessões alguém quer dizer alguma coisa um feedbackzinho Vanessa eu começo por tipo que te conheço e já não falo contigo há tanto tempo eu acho que é é mesmo isso é reconhecer que o imprevisto está a acontecer eu tive um caso numa reunião de trabalho em que a pessoa não se lembrou ou não se apercebeu que estava a fazer o share da câmera e pronto foi assim um bocado uma situação má porque estava aí preparar-se mesmo preparar-se e são situações bastante imprevistas que nós temos naquele caso não houve nada a reconhecer por desligar a minha câmera ainda bem nunca mais vi a senhora e acho que nunca mais vou ver a senhora da mesma forma mas mas pronto acho que reconhecer quando temos imprevistos nós somos todos humanos todos temos margem para errar e perceber que e perceber que em alguns casos temos mesmo de ter cuidado e verificar por exemplo onde é que estão as câmaras nunca tive depois tanto cuidado com o meu telemóvel como tenho agora por isso pronto é deixar os computadores e os objetos numa sala por isso é também uma boa dica ok eu acho que era melhor a Vanessa explicar-me um bocadinho melhor ter uma linguagem mais descritiva da história apoiado vamos lá vamos lá o Sérgio Joaquim diz que eu vou para não atrasar mais isso eu quero só ouvir aqui a Ludmilla que já levantou já levantou a mão há um braço e ainda não disse nada diz lá Ludmilla obrigada é só para dizer que ontem infelizmente aconteceu-me também imprevisto eu tinha a câmera e o telemóvel tinha o computador e o telemóvel na sessão de ontem e então levantei para mudar do computador porque este estava sem bateria e afinal a câmera estava a ligar e eu estou de short então acho que ninguém se apercebeu mas desliguei logo o computador fiquei tão envergonhada que passei alguns minutos depois voltei a entrar era só para partilhar isso Obrigada Obrigada Ora bem vamos acabar o Sérgio Váquia está aqui por favor vocês já viram a mensagem por favor vamos todos embora Obrigado a todos por estarem presentes Vanessa qual é a sala que tu vai juntar a seguir que é para a gente puxar